Foi o vento que passou Que te trouxe e te levou Deixando no corpo a marca do amor Que ficou no ar, ilusão no ar A chuva que esse vento traz Faz com que me lembre mais De todos os sonhos que a gente sonhou Planejou demais Demais Bem que eu podia Tentar te encontrar Mas o vento forte Que me afastou Te levou, te escondeu longe demais Que me afastou Te levou, te escondeu longe demais Te levou, te escondeu longe demais Te levou, te escondeu longe demais A chuva que esse vento traz Faz com que me lembre mais De todos os sonhos que a gente sonhou Planejou demais Demais E cada vento que soprar Pode te fazer voltar Poucai Ei Jerubas Que me afastou Que me afastou Me marcou demais 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 Tchau, tchau.